E aí Você doido! Vem que atacou! Calma, calma, calma! Calma bicho! Rapaz, atacou artificial! Você tá doido, você tá... Você tá doido, você tá doido, você tá vendo isso? Olha lá! Uh, 10 gramas! Eu nunca peguei um dourado artificial. Olha lá! Ah, menino! Quer reliar seu som de pegar dourado artificial? Vem aqui no lago do Diário da Pesca! Ai! Calma bicho! Calma bicho! Aí, ó! A última, hein? Olha! Aqui, ó! Atacou de novo! Ah, caramba, a banda veio atrás! O Oscar! Assustaram! O Oscar pega um peixe, pega dois, um terceiro, espanta! Vai ganhar doideira, hein? Não imaginava que ia atacar, não! Fala, galera! Sejam bem-vindos para mais um vídeo! Galera! Como eu prometi aí, ó! Eu falei que ia dar os dourados, essa é a minha! Ele veio buscar hoje, tá? Ele aqui, a esposa dele! Minha esposa ali! Não sou irmã não, tá? Parece! É, galera! Eu vou deixar logo de começo aqui, o canal das duas na descrição! Dá uma conferida aí! As mulheres agora, é... Fizeram um canal aí e vão vendo o que vai dar! Dá uma força aí para ajudar elas aí! Para manter o canal! Para dar força para elas continuarem! O Selmin está aí! O canal dele também está aí na descrição! Galera, tem uns douradinhos que nós pegamos aqui, ó! Vai estar no vídeo o Selmin! O Selmin eu acho que já até postou já! A gente pegou esse dourado na poça lá, ó! O Selmin vai levar para a referida dele! Tem dourado! Brumatã! Brumatã! Cambute! Cambute, né? Tem cambute lá não? Lá não tem não! Vai virar cambute poça! Vai virar esse monte de cambute aí! É isso aí, galera! Vamos começar a pegar os peixes aqui! Acompanha o vídeo! Olha que lindo! Olha o douradão! Aqui, ó! Coloca esse balde aqui! Olha aí! Olha só! Essa fiadinha joga ali logo! Opa! O douradinho queria me entrar! Pegar essa fiadinha aqui! Vou pular só o pé logo! Joga logo na caixa! Logo, né? Joga esse aqui! Leva logo na caixa! Na caixa d'água! Com uma bombinha de oxigênio! Que tá aqui, olha! E aí! Moreia! A moreia aqui mesmo! Isso cresce! Será a moreia? Ó! O barco que deu lá! Cresce! Vai tirar esse aí, tem tudo aí? Tirar! Que tá feixe de baixo! Tem uma moreia aqui? Olha as cobras! Uhum! O monstro sumiu! Vou mostrar ali! Olha o camarãozão aqui, ó! Tinha um camarão amalado aqui dentro! Tem um camarão aí! Atrás de você! Tava! Tem um camarão não! Ó a pirata, hein? Olha o tamanho! Rapaz! Tá bonita, hein? Tá cheio demais esse bicho, moço! Cuidado que tem mordão sem esse bicho! Mordão! E ó que tem aqui é o pintado! Moço, morda aí! Não! Semente ainda pra mim, Samy! Eu sabia que ela... Eu ia pegar! Olha aí! O cara que desafiou a pegar moçom! Só não vai pegar, né? Que o bicho é liso! Ó! Conseguiu pegar fácil! Rapaz! Aí! Mais algum desafio? Vou pegar uma piranha! Aí! Aí! Meu amigo! Vai ser o desafio! Bora! Galera! Passar o peneirão aqui agora! Rapaz! Tem peixe com força, hein? Tem peixe com pressão! Eu não quero pegar tudo não! Só o dourado! Mas não tem jeito! Vamos pegar daqui pra lá, Samy! Hã? De qualquer jeito você pega o peixe aí! De qualquer jeito! Aí! Vou pegar esse monte de dourado aí! Aí! Olha só! Olha que brilho! Olha que brilho! Pegura trem! Calma aí! Levanta não! Vou tirar! Levanta não! Vou tirar a babona aqui! Cadê o passaguá? Tá! Você pode! Passaguá vai tirar! Vou tirar ela aqui dentro! Já tava do lado! Aí! Pronto! Vamos tomar um banho! Vai! Olha aí! O balde! Ei! Viu que ela foi! Olha o que ela foi! Olha o que ela foi! Pulou! Olha só, Yara! Cadê o balde? Pega lá! Vou tirar a água dele! Como assim? Eu vou pegar ele aqui assim ó! Calma aí então! Tem que tampa! Olha lá! Tampa lá! Vermelha! É bruto! Selmin! Tem que pegar com o poçal eu acho! É! Pode dar pra ele! Toma a conta dela! É bruto velho! Na moral! Febre! Vai abrir! Dói! Vai abrir! Vai pular os outros! Quieta bicho! Pera aí! Não vai vendo não! Olha aí galera! Olha o tanto do dourado! Fechar aqui pra não pular! Nossa! Olha o tamanho da carababona aí dentro! Essa aí tadinha! Nem levantar não pra não machucar ela! Então eu pego o poçal! Olha o douradão! Essa aí não! Tchau! Mano! Esse aí é o bitelão! Pega a carababona aí! Aqui ela aqui ó! Aí ó! Aí ó! Tem outra aqui ó não? Não! Tem! Tem! Ah! Tem outra aí ó! Abre em três! Outra aqui no meio! Outra aqui! Outra aqui no canto! Pegou as babonas tudo! Aí no canto! Olha aqui que é feito! Nossa! Meu Deus do céu! Vai bater em mim daqui a pouco! Segure aí hein! Vai! Posta ele aí ó! Eu que peguei dentro! Você não! Calma aí! Passa água lá! Eita! Peixe demais! É fartura! Calma dourado! Vocês vão pra arrefeição grande! Olha que dourado ó! Tchau! Molou! É tchau! É tchau! O seu grandão! É esse aí que é seu grandão! Tem dois grandão aqui ó! Olha que lindo! Os dois são brutos! Você faz três aí pra você! É! Desses três aí pra você! É! Tudo que é atrás! Aí é o dourado! Um monte! Meu Deus! Só pegou caraba bono! Só pegou caraba bono! E dourado também! E carpa! Chega que eu vou pegar um pulsar! Pega o pulsar pra mim ali! Essa é bonita hein! Olha só Yara! Que coisa mais bonita! Caraba bono! É lindo mesmo! Olha só essa daqui! Olha que linda! Olha só! Que linda! Olha assim! Lindo essa aqui ó! Não! Essa daí supera mesmo! Isso é linda mesmo! Supera! Aqui ó! Carpa! Caraba do cu! Tilapa é branca! Quem já viu! É aquela que pulou pra fora do lado! Viveu de novo! Olha aí o dourado aí ó! Tem outra aqui ó! Tem outra aqui ó! Tem outra aqui ó! Tem outra aqui ó! É rapaz! Sai de perto hein! Ainda deu tempo de trancar! Tem outra aqui ó! Tem outra aqui ó! Pequenininha ó! Nossa senhora! Biche veloz né! Biche veloz! Acabou aqui dentro né! Acabou! Bora! Volta aí ó! Vira! Olha aqui um aqui ó! Pera aí! Deixa eu pegar até aqui ó! Aí! Levanta! Que doido! Biche veloz! Não! Não! Olha lá! Aí o outro aí! Aqui ó! Tem dourado aí? Olha essa caraba aqui É linda, velho É rara Caraba bom do rabo preto Só o rabo preto Tem duas aqui dentro Bora virar Tem nem um dourado aí dentro Tem nem um dourado Olha que peixe Peixe tem demais, olha só Olha que linda Que imagem Olha aqui Olha só que peixe bonito Minha mulher me deu aqui E os namorados Linda Olha que lindas as carpas Essa aí eu sou mulher Acabou os dourados Acabou os dourados aqui Vou mostrar pra vocês a carta lá O quanto que tinha Aí galera Tem bastante dourado aqui Tem uns 40 eu acho Pra mais Tem muito hein Olha o tanto Galera Vocês acompanham a soltura dos dourados aí Vai estar no canal de Yara Olha a cutícula de água Ficando só o cara Acompanha lá Eu vou encerrar meu vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Se inscreva Compartilha E voltando a dizer Canal das Amigas aqui na descrição Minha esposa A esposa do Selmin E o canal do Selmin aqui Isso aí E até o próximo vídeo Fui 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 Fui